FALANDO DE VIDA Com o Padre Sérgio Um encontro com Deus na sua tarde Começar, recomeçar Aproveitar os símbolos que nos chegam Como motivação para fazermos as transições necessárias Para o nosso caminho Reconhecer que tudo está em contínua mutação A começar por nós, pelo nosso corpo Ninguém amanhece, ninguém anoitece da mesma forma Porque o nosso interior também está mudando Nossas células estão morrendo Algumas outras surgindo E com o tempo, esta própria renovação celular Ela vai diminuindo Mas como até mesmo nos lembra o apóstolo Paulo Mesmo que o nosso homem exterior Se desconjunte dia a dia E às vezes é isso que acontece O nosso homem interior Pode renovar-se dia a dia Que você acolha esta renovação Que Deus dá a você Eu quero ajudar de alguma forma Você a provar esta renovação interior Que estas mensagens que nós vamos transmitindo a cada dia Aqui, pelo FALANDO DE VIDA Ajudem você a sintonizar-se Com este grande mover Mais do que do universo Este grande mover de Deus Para vir ao seu encontro Uma tarde abençoada a você Saúdo você Com a graça e a paz De Jesus nosso Senhor A unção do Espírito Santo E o amor de Deus nosso Pai Que bom estarmos juntos Para mais uma tarde Estamos na quaresma de São Miguel Já estamos indo para os últimos dias As últimas duas semanas Já porque no dia 30 de setembro Nós teremos a nossa Vigília dos Arcanjos Está se aproximando já o final Deste nosso caminho de 40 dias de oração E hoje é o 29º dia Destas nossas meditações E eu falo sobre anjos enfermeiros Como entender essa expressão Porque eu a uso De fato é muito fácil de se constatar Que há tantos feridos Em tantos lugares Há plagas feridas Lugares E há pragas odiernas Dizimando a vida Há vastos campos de homens Tombando em nefastos conflitos Há uma força de morte Devorando toda a sorte Há luto e lamento Tristeza em mau tempo O confronto aumenta E varra as nações O inferno parece vomitar E sectários a regimenta Sangue e lágrimas Misturam-se à terra Gritos de dor sobem ao céu Mas se há privação E todo tipo de provação Há também provisão E uma nova unção Anjos mais depressa Vêm socorrer Espalham-se por toda a parte Recolhem os feridos Levantam os caídos Balsamizam as chagas abertas Do corpo e da alma Anjos enfermeiros Anjos enfermeiros desta humanidade sofrida Que conduzem aos leitos Para tratar e curar Hospital de campanha Diz o Papa Francisco Igreja militante Ouve este grito A cura um instante Não está sozinha em tua missão Anjos socorristas Por perto estão Já trazem a bênção E a cura na mão E tu, homem e mulher de boa vontade Acolhe também o celestial chamado Vai e acorde E ajuda a curar o mundo Ainda que sejas um curador ferido Anjos enfermeiros Trazem divinal um guento E derramam-no na abundância do amor E se por acaso Te encontras machucado Deixa-te cuidar Por este que está ao teu lado E aí Eu trago a palavra de Deus Naamã Um general do exército do rei da Síria Gozava de grande prestígio Diante do seu amo E ele era muito considerado Porque por meio dele O Senhor salvou a Síria Era um homem valente Mas leproso Ora Tendo os sírios Feito uma incursão No território de Israel Levaram consigo Uma jovem A qual ficou A serviço Da mulher de Naamã Ela disse A sua senhora Ah, se meu amo O fosse ter Com um profeta Que reside em Samaria Ele o curaria Da lepra Naamã Veio com o seu carro E seus cavalos E parou A porta de Eliseu Este mandou Lhe dizer Por um mensageiro Vai, lava-te sete vezes No Jordão E tua carne Ficará limpa Naamã se foi Despeitado Dizendo Eu pensava que ele viria Em pessoa E diante de mim Invocaria o Senhor Seu Deus Poria a mão Poria a mão no lugar Infectado E me curaria Da lepra Porventura Os rios De Damasco O Abana E o Farfar Não são melhores Que todas as águas De Israel Não me poderia Eu lavar Neles E ficar limpo E voltando E voltando Se retirou Se encolherizado Mas seus servos Aproximando-se dele Disseram-lhe Meu pai Mesmo que o profeta Te tivesse ordenado Algo difícil Não deverias fazer Quanto mais agora Que ele te disse Lava-te E serás curado Namã Deceu então Ao Jordão E banhou-se ali Sete vezes Como lhe ordenara O homem de Deus E sua carne Tornou-se Terra Como A de uma criança Este texto Encontra-se No segundo livro Dos reis No capítulo Quinto Versos de 1 a 4 E também os versos De 10 a 14 Deus tem Os seus meios Pelos quais Ele nos socorre Em sua misericórdia Assim ele usou A serva de Namã Para conduzi-lo A Eliseu E depois Os seus servos Para o exortarem A seguir A palavra do profeta Ao próprio Eliseu Na sua autoridade Para liberar A palavra Que cura E eu diria Que também Por fim As águas do Jordão Que foram O meio Pelo qual Namã Foi curado Perceba Perceba como Há uma convergência De pessoas E de instrumentos Que Deus usa Para vir ao nosso encontro E nos socorrer Em nossas necessidades Os anjos Eles permitem Esta sincronicidade amorosa Que ela se manifeste Na vida dos eleitos Entre pois Nesse mover E seja você mesmo Também um canal De ajuda A quem precisar E a gente vai perceber Que ao redor De nós Muitos Necessitam Desta cura Muitos Muitos Necessitam Deste cuidado E você pode ser Um instrumento Nas mãos de Deus Vamos invocar Dizendo agora Com toda fé Anjos Enfermeiros Socorrei A humanidade Inteira Anjos Enfermeiros Socorrei A humanidade Inteira Anjos Enfermeiros Socorrei A humanidade Inteira Nós vamos Continuar Rezando Invocando Os anjos Estamos Vendo a ladainha Dos arcanjos A ladainha De São Miguel E por isso Nós Clamamos Dizendo Auxiliador Nos casos De necessidade Rogai por nós São Rafael Que trazeis A providência De Deus E unis Os destinos Rogai por nós Vede as necessidades Dos mais pobres E sofridores E rogai por nós Dai-nos paciência Nas horas Difíceis Da vida E rogai por nós Auxiliai-me Com o socorro Divino Nesta Situação Você vai pensar Agora Em que situação De vida Você está Pedindo O socorro O auxílio Do arcanjo Rafael Pense Peça Pense Peça Agradeça Amém Ainda neste clima De oração Pedindo até Ao arcanjo Rafael Que nos ajude A viver Esse momento De bênção Nós vamos agora Abençoar O copo com água O arcanjo Da medicina De Deus Da cura De Deus Apresenta Conosco Este copo Com água Diante do Pai Para que Nele Seja colocada A divina medicina Para nos ajudar Para nos curar Física Emocional E espiritualmente Digna Digna De abençoar Em nome Do Pai E do Filho Do Espírito Santo Amém Beba na fé Do seu copo com água Que o nome Do nosso Deus Seja bendito Vamos chegando Ao final Do nosso programa Mas olha Está se aproximando Já é Na próxima semana Viu Então Eu quero convidar você No sábado Dia 30 Fechando Este mês Tão belo De setembro Quero convidar você Para a Vigília Dos Arcanjos Ali Na Igreja Da Glória Às 22 horas É um sábado Leve a sua Bíblia Quem puder e quiser Leve um lanche Para ser Partilhado Na madrugada E nós vamos Passar uma noite Louvando Clamando Pedindo A intercessão Dos Santos Anjos Para conosco Eu vou ficando Por aqui Mas agradecendo você Por ter estado Mais uma tarde Conosco Amanhã Eu estarei de volta Aqui com você Falando um pouquinho Mais sobre os anjos E pedindo a intercessão Destes nossos irmãos Esses auxiliares Celestiais Uma boa tarde a você Fica na paz E que Deus te abençoe Rica E abundantemente Falando de vida Com o Padre Sérgio Um encontro com Deus Na sua tarde Na sua tarde Deus te abençoe Acredito com Deus E aí Amor do mundo A gente está Obrigado.